Oi galera, mais um vídeo aqui, bem-vindo ao nosso canal de Miceu Se inscreva-se galera, clique aqui no botão vermelho, inscreva-se no nosso canal, fique inscrito, ative o sininho da notificação e dê um like se este vídeo ajuda você Aqui vamos com um Moto G6 Plus, que se encontra bloqueado na conta Google E vamos mostrar para você aqui, vamos dar aqui na copiar, mostrar para você que ele se encontra bloqueado na conta Google galera Aí está galera, está pedindo um pin de bloqueio, vamos voltar aqui já conectado em nossa rede Wi-Fi Vamos voltar para a tela de inicio, você vai trocar o idioma aqui galera, você troca idioma E nos últimos aqui, rola até o final, você vai contar de baixo para em cima aqui Contar um, dois, três, quatro e cinco, aqui o quinto idioma Você dá aqui, prosseguir, a pular e você volta aqui, volta galera Não, não, obrigado aqui Volta galera Vamos voltar aqui, qualquer rede Wi-Fi você clica nela aí Apareceu o teclado, apareceu o glovinho, você assegura o glovinho, vai aqui no verdinho Aqui, só dando para enfocar galera aí Aí enfocou galera, aí você clica aqui no verdinho aí Você vai aqui em baixo, adicionar teclado, vai no primeiro idioma, aqui no primeiro idioma Você clica, você vai aqui no seguinte, você vai no primeiro aqui, clica, volta na sextinha, vai no segundo Espera ele cargar aí, volta aí Aí no terceiro e você volta, aí voltamos todos Na tela de inicio, trocamos idioma novamente Português Brasil, vamos iniciar galera Vamos aqui pular Voltamos uma vez, então, rede Wi-Fi, clica em qualquer rede Wi-Fi Você segura o glovinho novamente, configuração de idioma aí galera Aí você vai aqui adicionar teclado, você vai procurar Galera, clique aí, você vai aqui, qualquer idioma que tenha uma cestinha aqui Uma cestinha, tá olhando aqui, uma cestinha Você clica aí nesse idioma, aí vai aqui em três puntinhos, ajuda de Fikivake Aí você vai aqui, sobre acesso do interruptor de Android Você clica, vai aqui no Google, clica no Google, vai aqui nas letrinhas Aí vai abrir o Google para nós, se você rola, rola, galera vai no Fantasminha aqui Você vai aqui em configuração, aqui sobre o telefone Aqui em términos, políticas e preciais do Google Aqui você clica, vai continuar Ah, uma coisa aqui galera, voltamos aqui, ajuda a melhorar o clome Ok, tá bom aqui Vai aqui, você clica, próximo aqui, no obrigado Aí você vai pagar com um X aqui, galera, paga com um X aqui Você clica no glovinho aí, para ir ao idioma português, você vai registrar Raposo, FRP aqui, você clica em ir Entramos aqui no primeiro site do nosso amigo Raposo, cara legal, que ensina a gente como remover a conta Google Você vai aqui em Android 6, aqui você clica no Android 6, baixar o APK aí Ele já está baixando, galera, se ele não baixar inicial, vou dar um longe, você clica daqui, continuar, galera, continua Dá permitir, você dá ok Ele está baixando aí, galera, se ele não baixar inicial, vai aparecer aqui um botãozinho vermelho Aqui, entendeu, esse botãozinho vermelho aqui embaixo, você vai dar, vai clicar aí Vamos voltar aqui a terceira, vamos baixar aqui, FRP by page Aqui, clica galera aí Aqui dá ok, galera Deixa ele aqui, deixa ele baixar e baixou Vamos aqui, se não aparece aqui os três pontinhos, você vai aqui Entra a cestinha, que está aqui vermelhinho Aqui, você clica, procura dar um longe Aqui, dar um longe, galera Vamos entrar lá, o gerente de conta Google Aqui, configuração Permitir a fonte Voltamos na cestinha, vamos instalar Instalar, galera Vamos fazer, ele foi instalado aí Concluído, voltamos aqui FRP by, instalamos Instalar Chama-se, ele sim, está lá aí, galera Vamos em abrir, galera Abrir, galera Aí está, três pontinhos Loguinho navegador Ok Você vai digitar um e-mail que você tem acesso aí, galera Você vai digitar um e-mail que você tem acesso Não precisa preencher tudo, galera Só preencher o necessário Digitei o e-mail E você vai aqui em próximo Aqui Próximo Aí Digita Aí você vai digitar uma senha Que você tem acesso aí, galera Digita sua senha Aí depois de digitar sua senha Galera, você vai aqui em próximo Aqui Você clica aí Ele vai, galera Pronto, galera Ele já instalou aqui Agora voltamos aqui uma vez Vamos agir Está aqui É Vamos agir A N N D De V Vai Aqui De vez De vez Aqui, galera Vamos agir N V V V V Esse aqui É Esse aqui Vamos agir Ah, isso Acho que é de riterrado, galera De riterrado, galera Vamos procurar aqui, galera Uma coisa Que eu preciso Preciso, galera Fazer aqui Eu esqueci O nome do negocinho Aí, galera Mas estamos ao vivo Aqui no YouTube Sigamos a digitar Para abrir O negocinho Aí Finge Finge Vez e vés Galera Eu fui errado aí Finge Você deve estar Aí Arrisado Aí M E de vez Esse aqui Esse primeirinho Aqui, galera Você vai aqui Clica nele Nossa Aqui, galera Vamos digitar Novamente O e-mail Que você Digitou Quando você Entalou F By Page Aí Quando você Clicou No login Navegador E você Colocou O link Desculpa Aí O e-mail Você vai Colocar Aqui O mesmo Make O e-mail Que colocamos Então Vamos Colocar Aqui O mesmo E-mail Que nós Colocamos Olha Galera Vamos Aqui Próximo Vamos Digitar Também A senha Dele A senha Galera Pode Digitar A senha Aí Galera Você vai Aqui Próximo Aí Vamos Vamos Proximo Galera Não Precisar De Nenhum Outro Telefone Você Coloca Aqui Para Assistir Aí Galera Encontra Se você Dá Que Aceitar Aqui Ele Vai Procurar Seu Dispositivo Galera Ah Galera Esqueci Uma Coisa Aqui Fazer Antes De Esse Negócio Nos Está Achando Nos Telefone Galera Então Vamos Voltar Aqui Vamos Digitar 0800 Caixa Galera Esqueci Fazer Primeiramente Esse Negócio Galera Vamos Aqui Pagamos Aqui Galera Apagamos Asterisco Vírgula Velha Asterisco Vírgula Velha 4 Meia 3 Meia Vírgula Velha Asterisco Vírgula Velha Asterisco Aí Estadística De Uso Aqui Voltamos Aqui Encima Na Sextinha Galera Para Entrar Na Configuração Aí Vamos Buscar Seguranças E Localização Aqui Galera Aí Vamos Aqui A Minis App Do Amitra Do Dispositivo Aqui Aqui Galera Vamos Ativar Ele Está Desativado Ele Está Ativado Galera Está Ativado Isso Aqui Avançado Localização Está Desligado Aqui Localização Ativar Localização Esse É o Negócio Galera Estamos Ao Vivo Aqui No Youtube Galera Voltamos Uma Vez Voltamos Uma Vez Não Fique Aí Clique Aqui No Globo Novamente Se Voltar Todo Aí Você Clica Adicionar Teclado Vai No Idioma Que Tem Uma Seta Aqui Galera Os Três Punchinhos Ajuda Fique Vem Você Vai Aqui Acessar Com Interruptor No Vídeo As Letrinhas Baixa O Vídeo Vai No Fantasminho Aqui Galera Foi Adicionado Já Vai Configuração Sobre Telefone Política Se Pobre Se Do Youtube Aí Você Vai Digitar Finge Aqui Aqui Está Já Finge Vez Vez Aí Você Vai Entrar De Novo Eu Havia Esquecido Galera Você Vamos Colocar O E-mail Aqui Novamente JRP E Vamos Aqui Um Próximo Galera Eu Havia Esquecido Digitar Mas Digitar Aqui A Senha Galera A Senha Vamos Aqui Galera Próximo Agora Sim Galera Agora Sim Agora Sim Galera Está Moto G6 Galera Vamos Aqui Salvar A senha Vamos Aqui Galera Vamos Aqui Proteger De positivo Aqui Proteger De positivo Você Vai Digitar Uma Senha Aqui 1 2 3 4 Confirma A senha Aqui 1 2 3 4 Pronto Galera Achamos Aqui E Vamos Aqui Próximo Vamos Ok Vamos Aqui Proteger Dispositivo Pronto A tela Desligou Aí Galera Está Protegido Aí O Dispositivo Vamos A mostrar 1 2 3 4 Y Damos Aqui Está Bloqueado Galera Próxima Cosa Que Você Va A Desligar Vamos A Voltar Todo Vamos A Desligar Aparel Aí Galera Só Fazer Eso Vamos A Desligar L Y Vamos A Formatar L Entendio Está Entendiendo Galera Vamos A Formate L Y Desligar Y Voltamos Todo Galera Todo Esto Está Inicio Desligamos L Desligamos L Vamos Desligar O Aparelho Galera Galera Mientras Ele Desliga Aqui Vamos Formatar Ele Então Galera Inscreva-se Em Nosso Canal Ative O Sininho Da Notificação E Fique Inscrito Aí Nosso Canal Galera Não Esqueça Inscrever-se Nosso Canal Para Mais Vídeos De A Jimmy Seu Aqui Volume Baixo Volume Menos E A Tecla De Ligar Você Sabe De Aí Focar Aqui Um Pouquinho Cámara Quero Focar Galera Vamos Fazer Assim Então É Galera Aí Está Galera Você Vai Descer Com A Tecla De Volume Descer E Buscar Recobre Mode Aqui Recobre Mode Deixar Ele Aqui Galera Aí Entrou No Android Sininho Você Vai Clicar Tecla Deligar E Volume Para Encima Isso E Vamos Formatar Ele Galera Formatar Ele Formatar Ele Você Lembra A senha Galera Vamos Deixar Ele Formate Aí Galera Ele Formate Aqui Vamos Aqui Repox System Now E Já Deixar Deixar Confirma Galera Deixa Ele Formatar Galera Vamos Mostrar Mostrar Você Removida Antes De Receber O Dinheiro Do Cliente Você Tem Que Saber Remover A Conta Google Aí Só Pausar O Vídeo Entra Que Ele Está Iniciando Galera Voltando Voltando Aqui O Vídeo De Já Ele Iniciou Galera Vamos Aqui Configurar Então Vamos Aqui Português Brasil Galera Português Brasil Isso Aqui Iniciar Agora Galera Vamos Aqui Pular Colocar Rede Wi-Fi Vamos Conectar Na Rede Wi-Fi Galera Galera Coloquei A Senha Do Wi-Fi Errado Conectar A Sede Wi-Fi Galera Deixa Ele Iniciar Galera Só Iniciando Galera E Fazendo Verificação Aí Galera 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 Estão fazendo as verificações, galera E fique calmo, galera Vamos mostrar aqui, galera Que foi removida a conta Google Com sucesso de Motorola G6 E vamos aqui Não copiar aqui, galera Não copiar E vai pedir a senha Você lembra que colocamos uma senha Essa mesma senha Ele vai solicitar aqui 1, 2, 3, 4 Você vai aqui prosseguir Ele foi, entendeu, galera Aí, reciba o dinheiro do menino, galera E do cliente Conta aqui Pular, galera Está boleando Agora não dá Agora dá pular aqui Pular 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 Mismo Assim, galera Você pula Conta O canjado Olha aqui, canjado Já sumiu o canjado, galera Aqui, aceitar, galera Não, ignorar por enquanto Agora não, agora não Pular Pular Mismo Assim Ok Vamos aqui, aceitar, galera Você aceita aqui Não aceita Isso aqui CPF Você não vai colocar aí Removida Entregado Entregado Aqui, galera Aqui a versão do Android 9 Android 9 Galera Aqui Android 9 Conta Google Galera Obrigado, galera Por assistir mais um vídeo Da Jimmy Seu Aqui Trazendo para você Até um próximo vídeo Galera E valeu E Deus abençoe você aí